Todos sabemos da importância de preservar a água. Um projeto realizado no Rio Grande do Sul tem possibilitado que famílias tenham acesso a água de qualidade por meio da preservação das nascentes. Nós vamos acompanhar uma proteção de nascente que foi construída no município de Muli Terno e que faz parte desse projeto. Confira! Quem olha de fora pode não imaginar, mas um olhar mais atento e cuidadoso é capaz de encontrar. Aí está uma nascente, brotando do solo, cristalina. É o afloramento natural do lençol freático. Para preservar essa riqueza, uma parceria entre Ematerascar, Cicrede e produtores vem possibilitando a proteção dessas nascentes. É o projeto Assistência Técnica e Extensão Rural e Social na conservação de nascentes em propriedades rurais. Aqui em Muli Terno e mais 17 municípios, a parceria é com o Cicrede Ibiraiaras. Esse mesmo projeto está sendo desenvolvido em outros municípios do estado, como a Cicrede Serrana e a Cicrede Pioneira. A água é um bem importantíssimo e as pessoas dependem muito dela. A intervenção numa nascente é permitida no momento que você considera o interesse social, que seria o uso das pessoas da água, e também uma questão sanitária, que você consegue manter a qualidade da água melhor e é uma atividade que tem um impacto mínimo no ambiente. E você consegue preservar melhor a qualidade da água, uma vez que você evita que dejetos caiam dentro dessa água, algum animal tem acesso a algum tipo de fator assim. A água é analisada antes e depois, para ver quais são os padrões dela, se ela é potável e aí é permitido o consumo. O projeto objetiva a conservação de recursos hídricos e ambientais por meio da recuperação e proteção das nascentes em propriedades rurais. O período de execução é de três anos e o Cicrede arca com 70% das despesas para a proteção. Aos beneficiários cabem os 30% restantes e a mão de obra. O Cicrede tem uma preocupação bastante grande em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade, à preservações. Então, esse projeto junto com a Emater, a Associa de Emater, vem ao encontro do nosso propósito, de levar as comunidades, as pessoas, algo que venha a beneficiar. Então, ficamos felizes com isso. Estamos aí hoje acompanhando. É uma preocupação da cooperativa, estar junto com a comunidade, como coloquei ao nosso propósito. Essa é a primeira, e talvez várias, que possam acontecer. Como instituição financeira, a gente está participando desse projeto com uma parte financeira, contribuindo com até 70% do custo. dos valores que envolvem essa preservação, essa proteção às nascentes. E a gente fica feliz porque essa propriedade não é somente a família em si, mas envolve em torno de oito famílias que se beneficiam. Então, ficamos gratos por isso. Hoje, a gente está aqui, juntamente com a Emater, o apoio do Cicred e as famílias, fazendo essa fonte drenada. Sendo que na propriedade é rica em águas, então a gente já quer aproveitar esse potencial e disponibilizar para mais famílias utilizarem. E aproveitando já e protegendo mais uma nascente aqui, tirando o benefício dela. Isso aqui é um bem, né? Porque a gente tem a água de poço artesiano também, mas ela tem várias vezes, por dificuldades e coisaradas, de atrapalhos que não vêm água do poço, tem essa outra aqui que o pessoal utiliza, de boa qualidade. E vocês usam para consumo? Consumo e limpeza e tudo, né? É uma água de boa qualidade, né? Então, é utilizado para tudo. Esta fonte que está sendo feita a proteção hoje, ela vai beneficiar oito famílias aqui da comunidade de Nossa Senhora das Graças, aqui de Muli Terno. Eles já têm uma fonte protegida, da qual eles fazem o uso desta água. E, além disso, o projeto Nascentes, ele prevê mais proteções de fontes aqui? Isso, prevê mais cinco fontes, além dessa, que são seis. As famílias vão utilizar para o uso humano, limpeza doméstica e para os animais também. A gente vai trabalhar com a proteção de uma nascente. A gente está aqui na comunidade Nossa Senhora das Graças, em Muli Terno, e é uma nascente protegida, né? É uma nascente que tem mata em volta, é uma nascente virgem, que ainda nunca foi explorada, nunca foi tirada a água dela. E a gente vai começar um trabalho. Então, a gente vai começar fazendo a limpeza e depois a proteção, para que essa água fique pronta para uso das famílias, né? Então, a ideia é fazer um barramento. Ela é uma nascente de encosta, que é a mais recomendada pelo programa que a gente tem feito, né? E uma espécie de filtro com pedras maiores, depois pedras menores, por último, uma lona e uma camada de terra por cima, para ela ficar totalmente isolada, sem acesso de animais, de insetos e algum contaminante que possa chegar na nascente. Aqui, como já tem a vegetação ao entorno, a gente não vai fazer cercamento e plantio de mudas, mas se fosse uma nascente em campo aberto, um local mais desprotegido, a gente teria que fazer também esse processo de cercamento e plantio de árvores nascidas no entorno. Então, aqui, como já tem isso, né? A natureza já é preservada, aqui é bem protegida, não vai ser necessário. Então, a ideia é o mínimo de intervenção possível, né? Vegetação, inclusive, a gente não mexe em vegetação, a gente só vai limpar o local aqui mesmo, né? Não derruba nada de árvore, não faz nada em volta, né? O principal é preservar, né? Para que as gerações estruturas, para que as famílias possam ter acesso a essa água, né? Futuramente. Porque, hoje em dia, muitas nascentes estão desaparecendo, né? Então, se preservar, se cuidar dela, e bem protegida da forma correta, ela tem uma vida útil muito grande, né? Então, é bem importante esse processo. E os trabalhos começam com a limpeza da vegetação ao redor da nascente. Aqui, então, a gente fez a limpeza da nascente, né? Limpamos toda ela, tiramos o excesso de sujeiras e agora a gente vai começar a fazer a base de proteção. A gente vai colocar um cano bem na base para que a água fique escoando, né? E consiga o pedreiro trabalhar, fazer o concreto e fazer a base de proteção aqui para nós começar a proteção da nascente. Aos poucos, a obra avança, com a colaboração das famílias que serão beneficiadas. De tijolo em tijolo, pedra em pedra, com a mão na massa, a proteção vai tomando forma. Nesse momento, a gente vai fazer a colocação dos canos de saída para a água que vai ir para as residências, tá? Então, a gente vai colocar um pouco de brita no fundo aqui só para proteger ele, para ele não ficar em contato com a terra para poder levar uma água mais limpa. E aqui a gente vai colocar em cima da base onde está sendo feita. Ele é um cano todo furadinho, aqui onde a água vai entrar e evitando de levar muita sujeira para dentro dos canos. Com a primeira parte finalizada, tem que se esperar o cimento secar para então dar sequência. E nós voltamos dois dias depois. A gente preparou então uma massa, a gente chama terra-cimento, que é para fazer o revestimento dessa parte onde fica exposta a terra, né? Para evitar de contaminar a água depois, né? Então, a gente vai fazer a aplicação nessa parede lateral, onde fica mais acesso com a parte de terra para que evite de que essa terra vai contaminar a água depois. Então, a gente vai fazer a aplicação toda essa parede aqui, revestindo ela com essa massa. O que vai nessa massa? Cimento é três partes de terra para uma de cimento. É como se fosse fazer um completo, só que usando a terra para ajudar na vedação, para evitar de contaminar aqui. Então, agora a gente vai começar a colocar as pedras, né? Para fazer o filtro. Então, a gente vai colocando as pedras maiores primeiro. Vamos arrumando de uma a uma aqui com bastante cuidado. E aí, vamos colocando depois por cima as pedras maiores. Vamos proteger aqui a tubulação onde fica... onde vai sair a água para a gente não ter perigo de entupir. Certo? Então, a gente colocou uma camada de pedras maiores para fazer a base, né? E para permitir que fique bastante espaço para fazer o filtro. Agora, a gente vai começando com uma camada de pedras menores. E assim, sucessivamente, vai diminuindo o tamanho da pedra até chegar numa brita bem em cima que é a última camada do filtro. E para finalizar, é colocada uma geomembrana que vai ajudar a proteger. Também é inserido um cano para fazer a limpeza e a desinfecção da fonte. Então, o procedimento de limpeza e desinfecção, a gente usa uma água sanitária de boa qualidade diluindo um litro da água sanitária em 20 litros de água. Através de um funil e após a dissolução no balde, a gente coloca, deixa a fonte fechada, enche, coloca a água sanitária, deixa uns minutos e libera essa água para que faça a limpeza. Esse procedimento é feito três vezes para que fique uma desinfecção completa. Também é feita uma vala, uma espécie de caminho, para que, em caso de enxurrada, evite de água transbordar por cima da nascente. Então, na sequência agora, depois que tiver tudo concluído, a gente vai fazer a tubulação e vamos instalar a caixa d'água logo abaixo, uns cinco, seis metros abaixo aqui, onde dá desnível, para facilitar depois o uso dessa água. Então, o estoque de água acaba ficando na caixa d'água. Vai ser colocado em um reservatório de dois mil litros e dali, então, vai ter a saída que leva até as residências. Então, esse cano bem debaixo é o cano de limpeza, sempre é usado só para esgotar a fonte, para fazer a limpeza. Esses dois são saídas de água que vão para as residências. E esse daqui é o cano ladrão, que quando ela enche, ela transborda e fica seguindo o fluxo normal da nascente, transbordando por esse cano. Então, aqui a gente vai fazer esse cano, é o único cano que vai ficar aberto. Os demais ficam fechados com a tubulação, esse de baixo fica com a tampa. E esse aqui fica aberto, né? Então, para evitar que entre aranhas, que entre insetos, que possam entrar e contaminar a nossa água, a gente usa uma telinha de proteção, que não enferruja também, que não causa... E aí a gente coloca na saída desse cano, que é o único cano que vai ficar aberto, transbordando. E amarramos no entorno aqui para... Depois a gente passa um arame também. Estamos fazendo, então, o encerramento da proteção de nascente, né? Então, a gente fez uma cobertura com a lona, agora colocamos a terra em cima, né? Já foi fechado ali embaixo agora para encher. Agora a gente vai fazer a limpeza, a desinfecção com água sanitária. Fechamos até encher, liberamos essa água três vezes esse mesmo processo para ficar bem limpo. E depois a gente vai reconstituir com a vegetação nativa aqui do entorno, o grama, ou enfim, o que tiver em cima aqui da nascente para ficar protegida com vegetação também. Em quanto tempo ela deve estar pronta para fazer a análise e depois para consumo? É bom deixar alguns dias, né? Alguns dias até normalizar o fluxo dela, deixar limpar bem. A gente vai fazer no mínimo três vezes esse processo de desinfecção, algumas vezes só com água e depois com a água sanitária para limpar bem. E depois, mais alguns 30 dias por aí, já estaria potável a água para a gente fazer uma nova análise e ver se... como que está a qualidade dela. Ao longo dos anos, a Ematerascar vem desenvolvendo esse trabalho de proteção às nascentes de água. Antes mesmo de ter poços artesanos nas comunidades rurais, já existia esse trabalho com o objetivo de levar uma água de melhor qualidade aos agricultores. E com essas proteções, acabaram tendo condições de ter uma água encanada e de melhor qualidade. O objetivo de todo esse trabalho é ter uma reserva de água na propriedade para que, no momento de escassez ou necessidade de uso, as famílias tenham essa disponibilidade na propriedade.